Começando mais um vídeo aqui no Piauí diretamente de Parnaíba Estamos viajando de carro com um casal de amigos Saímos lá do Ceará e estamos aqui no Piauí Vamos conhecer também o Maranhão, finalizar aí o Nordeste E escolhemos o Array Hotel Beach pra passar alguns dias aqui E o dia tá muito bonito, olha na sacada, dá pra ver essa piscina maravilhosa E esse céu tá azulzinho O pessoal já tá ali tomando café da manhã E agora nós vamos descer pra tomar café da manhã Mas antes de a gente descer, vou mostrar um pouquinho do nosso quarto E esse é o nosso quarto que nós vamos ficar aqui alguns dias, né? Nosso cantinho E o quarto é bem grande, logo quando você entra já tem uma cama Reserva aqui, não, uma cama de solteiro Aí aqui o frigobar E quando a gente chegou ontem, tava geladinho, o ar era bem forte, tem ar-condicionado E tava bem cheiroso aqui, né? Tá, muito cheiroso, ainda tá cheiroso, né? E aqui ó, frigobar, eles falaram que não colocam nada Se precisar de alguma coisa, é só pedir, né? Ali na recepção E a gente trouxe umas frutinhas que tá aqui Vou mostrar o banheiro que já fica aqui do lado Acendo a luz Ó, o azulejo é azul Aí aqui tem pia, é o vaso, ali o chuveiro É bem grande o box, é bem confortável o banheiro, né? Não é um banheiro pequeno Não é fácil colocar o azulejo, é azul, parece pro leonasmo, né? Mas nem quando o azulejo é azul, apesar do nome O que você tá falando? É, o azulejo, ele tem aí uma etimologia na palavra Entendi Tá, posso continuar a altura aqui? Essa é a nossa cama A gente dormiu, é bem confortável Com ar-condicionado, ó, como eu falei Geladinho Essa mesa é muito legal, né, Nenê? Essa mesa aí é pra trabalhar, mas eu tô de férias, né? Tá de férias Ele adora falar que ele tá de férias E essa mesa é bem grande E ontem nós ganhamos aqui até biscoitinho Que eu vou comer agora Uns coquezinhos Com um bilhetinho Sejam bem-vindos E ali tem um armário também Onde coloca nossas coisas E um espelho Olha o tamanho desse espelho É enorme Eles pensaram nos detalhes Porque é rústico e muito chique também Ao mesmo tempo Aqui é bem grande Tem mais de 70 quartos A gente vai descer essa escada Pra ir lá tomar café da manhã Nossa, você anda, anda, anda aqui E ainda tem canto pra andar Que é muito grande A gente já tem mais quarto pra cá Fiquei chocada com o tamanho daqui Muito grande O Denner tá pegando de tudo aqui, hein? Você pegou um pouquinho de carta? Não, ainda falta outro prato Que eu vou colocar o resto Você vai pegar mais um prato? Ah sim, porque eu não peguei de tudo Você tá com fome, hein? Tá amarrado Olha, tem muita opção aqui Gente Bom dia, Itapegas Como é que vocês estão? Cafézinho da manhã agora Nós já tomamos Eles acordaram mais tarde Aí foram tomar o café da manhã agora E aí vão pegar só o resto que tem O resto que tem não Vou pegar até umas corra boas As corra boas aí Não é muita coisa também não A gente chegou e tinha bolo frito Eu nunca comi bolo frito Bolo frito é muito bom Misturei assim num caldo Tinha caldo de carne Coloquei Tipo, misturadinho Cor mais linda Meu pouso Gente Bolo frito Isso daqui eu achei muito gostoso Bolo frito? Nunca ouvi falar Eita Puxentinho É um pouquinho duro assim Mas é bem gostoso É bom o sabor? Uhum Ele é salgado só Hum, nossa Bolo frito salgado? É um salgado com doce sim Que diferente Chama bolo frito mesmo? É, tá escrito Deixa eu ver Nossa Que diferente Parece uma massa de pão É, não parece o formato do cueca virada? Parece Parece, né? Olha o formato Tem um outro aqui Ó, parece o formato Diferente Estamos aproveitando aqui a piscina do hotel Que hoje tá muito quente Aqui no Piauí faz muito calor, né? Então aproveitando aqui logo cedo Já é essa piscininha O Daniel tá ali, ó Só curtindo esse solzinho De boa Eu não tô curtindo o sol não O que eu não tô curtindo é o sol Ah, você não tá curtindo o sol? Não, tá muito quente Eu tô curtindo a piscina Porque o sol tá quente Não, tava quente lá fora, né? Agora você entrou na piscina Tá de boa Curtimos um pouco a piscina Agora eu tô aqui editando vídeo Trabalhando um pouco, né? Porque tem que trabalhar também E mais tarde a gente vai sair pra almoçar E aproveitar um pouco a praia, ó O Daniel pediu essa caipirinha aqui Tá uma delícia Foi quanto? Dez reais, né? Dezão Barato, ó É grande Uma taçona Baita de um drink Estamos saindo aqui Que a gente vai comer Procurar um rambo Bora, pessoal? Achei que você já tava no carro Comer, encher o bucho Vamos Que animação é essa? O que aconteceu? É fome É fome essa tristeza? Tô cagado de fome E a Renata acabou de pesquisar Aqui tá 39 graus Nossa, tá muito quente Como faz calor aqui no Piauí E parece que tá mais quente ainda Porque a sensação térmica Eu não vi que esteja só 39 graus Você acha que tá mais ainda que 39? É, também acho Porque tá muito quente Eu acho que é um dos estados mais quentes Que nós já fomos E agora a gente tá indo procurar comida Tamo indo pra Praia da Tauaia Parece que tem um restaurante lá Que a comida é barata É isso, Renata? É isso, é isso Então vamos lá procurar Chegamos aqui na hora e alguns carros Tá com esse papelão aqui na frente Porque bate muito sol Então tem que proteger, né? Porque pensa, na hora que entra dentro do carro Tá muito quente A gente entrou ali no carro agora pra vir pra cá Nossa, queimou a bunda E aqui tem alguns restaurantes abertos Ali daquele lado Não estão todos abertos Porque hoje é dia de semana Então tem vários fechados Achamos aqui um restaurante E os preços tão bons Já mostro pra vocês E aqui, ó É a praia da Tauaia Em frente ao marzão E aqui a faixa de areia É bem extensa Olha, o tanto que tem de areia Até chegar lá no mar E o que eu tava percebendo Que aqui não tem barraca, né? É sombrinha, cadeira Essas coisas Como vocês podem ver Não tem nada Pra esse lado Tem uma família ali Só que eu acho Que é do restaurante Então realmente Não tem a opção Das barraquinhas Não tem Aqui vendedor também De praia, né? Que fica vendendo na areia Não tem Não tem muito movimento São poucas pessoas Tem um cachorro ali Uma família Uma criança lá no final Tem poucas pessoas aqui Mais uma família Com as crianças E o mar tá bem agitado hoje Vamos ver se tá gelada Nossa, tá quentinha Muito quente Que delícia Tá quente, quente, quente Eu tô de sandália Mesmo que eu não tenho chinelo Eu tô sempre Preciso comprar um Aí eu vim de sandália E essa sandália Não tem problema molhar Então por isso que eu tô entrando Aqui na água de sandália mesmo E apesar de ter bastante onda Dá pra ficar aqui na beirada Brincar As crianças podem ficar aqui tranquilo As pessoas que tiverem medo, né? De onda De mar assim Aberto É tranquilo Ficar aqui nesse cantinho Até mais pra frente Dá pra ir Porque olha Só tá tampando meus pés mesmo E como tá ventando bastante Quase você não percebe O calor que tá fazendo Porque tá dando uma refrescada Mas hoje tá muito quente E o céu, ó Azuzinho E esse aqui, ó É o cardápio Todos os pratos servem Quatro pessoas Até quatro pessoas E o mais barato É o frango ao molho Sessenta e cinco reais Só que a gente pediu Esse aqui, ó Cavala Ou serra frita Com pirão Arroz branco E farofa A gente pediu A cavala Aqui tem as bebidas também A partir de dez reais Cerveja Seiscentos E Tem várias coisas Tira gosto, ó Tem várias opções aqui Chegou a nossa comida aqui Estão tirando o plástico Esse aqui é um Peijão é pirão É pirão, né? Eita Olha o tamanho dessa tigela Aqui é o peixe, né? Com molho E o arroz vem bastante, hein? Tem muito arroz aqui Dá tranquilamente pros quatro Olha Um peixão Com esse molho Esse molho tá do jeito que eu gosto Meio grossinho Olha Tem bastante tempero E aqui tem o ovo também Aqui dentro A gente viu essa coisa do ovo Lá em Alagoas, né? Lá em Alagoas Tinha ovo também No molho Eu nunca tinha visto E aqui tem Esse peixe, sabe? Cavala Será que o macho também Chama cavala? Cavala macho Vou dar uma experimentada na cavala Vai, experimenta cavala Tá boa a cavala? Tempero é excepcional Você sente o gosto da pimenta biquinho nele E aí, estão gostando, pessoal? Maravilhoso Parece a do Ceará Tá parecido com o Ceará? Ainda não conheço Preciso comer a comida lá do Ceará A gente fez um sorteio informal aqui E a Elisa ficou com o ovo Porque só tinha um Ficou me zoando Porque esses dias eu pedi um prato E pedi pra colocar o ovo Aí você trocou a mistura pelo ovo, né? Poxa, mas o ovo não é mistura? Eu adoro o ovo Aquela comida que você pediu lá Ela com o ovo seria quanto? Acho que seria mais barata Porque você trocou Uma mistura mais cara Por uma mais barata Mas foram três ovos É verdade Se bem que o ovo Está R$19,95 a 12 É o ovo está caro Trinta ovos Está bem caro E esse aí, está bom? Vamos ver Bomzão, né? Agora já terminamos de almoçar Vamos esperar um pouquinho Aproveitar aqui a praia Pra depois assistir o pôr do sol Que eu acho que hoje vai rolar o pôr do sol E a gente curte muito O pôr do sol O nascer do sol É muito bom E uma coisa que eu estava pensando Que nós estamos em junho agora Inverno E aqui no Piauí Não tem essa coisa de fazer frio É o tempo todo fazendo muito calor Aqui é muito quente Hoje começou o dia com 39 graus É, meus amigos É quente demais Mas a gente está gostando Agora está batendo um vento Já tem um tempo, né? Que a gente chegou aqui Desde a hora que a gente chegou Já estava batendo um vento legal Que está segurando esse calor A gente não está sentindo Tão quente Mas quando a gente saiu do hotel Estava muito quente Nós estávamos lá na praia E o garçom disse Que tem um lugar muito bom Para ver o pôr do sol Que é o quebra-mar Então nós viemos para cá E é bem fácil chegar Dá para vir de carro Andando, correndo Nós deixamos o carro ali Mas tem como continuar Até lá na frente E o sol aqui está brilhando Eu acho que vai rolar Um pôr do sol incrível Vamos esperar E finalizamos o dia com esse pôr do sol Está ventando bastante Estou toda descabelada Mas é isso Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E até a próxima Eitapega! Eitapega!